Bom, para quem tem moto, sabe que aqui no cavalete da moto tem um pino, né? Esse cavalete que a gente... o cavalete central, né? A gente tem o cavalete lateral, o cavalete central quebrou o pino aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou tentar fixar esse parafuso sem solda, né? Porque eu não tenho máquina de solda. Mas vamos tentar colocar esse parafuso aqui sem a solda. Como que a gente vai fazer isso? Vou tentar fixar com massa adesiva plástica. Vamos ver se vai dar certo. Bom, galera, eu abri a massa aqui, ó. Para minha surpresa, a massa está meio seca, né? Provavelmente ficou meio aberta aqui a tampa, né? Depois fica meio ruim de usar novamente, né? Porque a tampa fica toda amassada, acaba entrando ar na lata. Mas a galera falou que com container dá para amolecer essa massa de novo. Vamos tentar. Bom, pessoal, amassa. Essa que a gente colocou, ela não segurou, ela não endureceu. Eu acho que aquela massa plástica, ela já estava vencida mesmo, não teve como. Então eu tive que retirar tudo de novo. E dessa vez eu fiz com durocox, tá? Então ela está bem firme aqui, como se tivesse soldado. Nós vamos levantar a moto e ver se a gente consegue levantar normal aqui, tá? Ó, fica mais prático, tá? Está bem firme aqui. Então é uma alternativa, para quem não tem ferro de solda, usar um parafuso talvez dê certo. Depois, querendo, é só jogar um spray por cima ali, um spray preto para dar uma disfarçada, tá bom? Gostou? Se inscreve e compartilha.